A alegria que ficava no teu rosto, levamos adiante. Os bons sempre são escolhidos por Deus, para que possam junto com Ele encher os seus com mais alegria. Você não partiu, pois quem está perto de Deus não está longe de nós. Nunca deixaremos de sentir saudades, apenas nos acostumaremos com ela. Companhia Folclórica Revelação, não tinha esquecido o Merval, um ano de falecimento do companheiro Merval. Beleza? Essa é a Companhia Folclórica Revelação, que mais uma vez está aqui graças a vocês. E a gente agradece em primeiro lugar a presença do público carotapelense, que é por vocês que a gente roda o Maranhão, mostrando a nossa cultura e mostrando que somos capazes de fazer sempre falando o nome de carotapel. Obrigado aos nossos patrocinadores, que sem eles seria impossível esse momento. Obrigado à Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, na pessoa de Dudu Rodrigues, o Corpo Lá, Peito e Diácio. Muito obrigado, companheiro, por continuar e dar continuidade àquele trabalho que nós começamos e que está sendo bem executado. Muito obrigado, companheiro Peito e Diácio do Turco. Pavão Filho, que nos ajudou muito também. Ao governo do estado do Maranhão, ao grupo emissivo na pessoa do Lauro, ao vereador José Carlos Diniz e ao deputado estadual Bira do Pindaré. Dilziane Lins e a família Lins, sempre em revelação, sempre nos ajudando, nos apoiando naquilo que é possível. Essas pessoas nos patrocinaram e fizeram possíveis essa apresentação, não aqui somente, mas em torno...